Trata-se da Conferência sobre a Desmobilização e o Processo Eleitoral agendada para os próximos dias na cidade de Maputo. O evento reúne diversas entidades políticas moçambicanas com o objetivo de avaliar a sustentabilidade do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, bem como o processo eleitoral, conforme explica o representante do Instituto para o Desenvolvimento Econômico e Social. O nosso entendimento é que se a reintegração falhar, provavelmente voltaremos a ter um conjunto de conturbações nos próprios processos eleitorais. Não nestes, porque em dois meses é difícil os grupos que não serem reintegrados se organizarem para desestabilizar os processos eleitorais, mas acredito que tanto o recensamento do próximo ano, tanto as eleições do próximo ano poderão ser atingidas em caso de não ter uma reintegração genuína, como prevê o próprio acordo. Durante o evento, os tópicos que poderão ser abordados na conferência são, em primeiro lugar, o contexto da DDR e a sua sustentabilidade, e por outro lado, em segundo, será discutido o processo eleitoral e a sua relação com a DDR. A presença de dois estadistas, ex-estadistas moçambicanos, o presidente Armando Emílio Guibuza e também o presidente Joaquim Alberto Chissano, e entre outras, valências da sociedade civil, alguns membros integrantes do governo atual, e por que não dizermos até a própria comunidade. São dois tópicos que vão nortear os debates da conferência. O primeiro tópico de discussão é sobre os contornos do DDR e a confiabilidade desse DDR, ou seja, como o DDR realmente vai ser implementado, porque agora vem-nos ideia segundo a qual o DDR é dos partidos políticos, o DDR é do Estado, o DDR é do governo. Mas o entendimento do IDES é que o DDR é de todos nós. O segundo tópico vai ser sobre os condicionalismos dos processos eleitorais e sua relação com o DDR, porque o nosso entendimento é de que a democracia, na maneira como ela foi construída em Moçambique, tem uma ligação direta com os processos de desarmamento, desmobilização e reintegração. É esperado que os resultados obtidos nesta conferência sobre desmobilização e o processo eleitoral sejam partilhados com o governo. Obrigado.